Segura meu povo que a mudança tá só começando É Flávio de novo, deixa eu me trabalhar rapá Melhor governador do Brasil Valeu, valeu, valeu meu povo O meu voto é 65, é Flávio de novo de novo Valeu, valeu, não tem pra mais ninguém É 65, é Flávio de novo, esse é bom e é do bem Sai, 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 sai dessa panelinha Já conheço a sua conversa, blá, blá, blá e ladainha Vem, 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 vem Tá todo mundo aqui, a festa só começou Vem, pra gente vem curtir Passa em do meia cinco, passa em do meia cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco Passa em do meia cinco, passa em do meia cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco Passa em do meia cinco, passa em do meia cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco Passa em do meia cinco, passa em do meia cinco E todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco No passinho do meia cinco, no passinho do meia cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco Passinho do meia cinco, passinho do meia cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco Segura a bateria e a percussão Quem é Flávio Dino aí? É Flávio de novo? O lá de lá tá doidinho Eita panelinha que tá queimada Essa não volta mais não É Flávio de novo, o trabalho tem que continuar É Flávio de novo Passinho do meia cinco, passinho do meia cinco Passinho do meia cinco, meia cinco, meia cinco Passinho do meia cinco